Música No Mãos à Obra desta semana vou ensinar-vos como fazer um restyling numa lareira. Geralmente no Querido temos as lareiras com nichos e o que é que nós fazemos? Pomos um painel para tornar mais minimalista, mais direita. Neste caso vamos fazer o contrário. Vamos trazer algum glamour a esta lareira. Esta lareira de pedra. Pedra? 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 Não. Parece pedra. Parece pedra, mas não é. De papel de parede. Nesta lareira já temos um painel liso. O que é que eu vou fazer? Ou o que é que eu fiz? Fui a louco à Maryland, trouxe uns barrotes de madeira de várias espessuras e vou criar uma moldura quase como uma... Uma sanca. Uma sanca, exatamente. Vou criar uma moldura, depois vou forrar com um papel de parede no meio. Vou trazer aqui algum glamour. Moldura é essa que me vai permitir depois ter aqui uma pequenina prateleira, feita com um contraplacado marítimo, que depois nós vamos duplicar para fazer uma prateleira mais gorda. O que é que isto me vai permitir? O que é que isto me vai permitir? Vai-me permitir criar aqui uma pequena prateleira, aqui, onde eu depois vou poder colocar uns objetos decorativos. O papel de parede também veio do Roi Merlain. É um papel a imitar uma palhinha, palhinha essa que depois tem a ver com alguns objetos que eu vou ter aqui na decoração e vamos pôr este papel de parede no centro desta moldura e nestas latranas. Luís, grande ideia, pensaste em tudo, mas lá para casa este trabalho também é muito simples de se fazer. O que é que vamos a fazer neste momento? Vamos agarrar nos barrotes, com isto já tem uma estrutura interior, porque a chance de cartonado foi aplicada só uma estrutura interior, nós vamos aplicar isto com parafusos e cola, de maneira que fazemos a moldura toda que tu queres e depois a segunda moldura, exatamente a mesma coisa, pintamos de branco, que é aquilo que tu queres, e depois no fim aplicamos um papel de parede. Antes disso tudo, vamos tirar esta pedra aqui da parede. Papel. Papel, exato. Então, vamos à obra. Papel, exato. Papel, exato. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri